Bom, já conosco a nossa companheira, a jornalista Vera Magalhães, em áudio e vídeo. Tudo bem, Vera? Bom dia. Bom dia, Tiago, para todos vocês aí no estúdio do Jornal da Manhã e para os nossos ouvintes e internautas nesta quinta-feira. Ô, Vera, o PT apresentou certidões à justiça omitindo dados, quer escolher o relator para o registro da candidatura de Lula no TSE. Tem algum limite, Vera, nessa estratégia do partido, hein? Não, parece não ter limite nenhum, Tiago. O que o Partido dos Trabalhadores está fazendo deixa de ser manifestação política, deixa até de ser uma estratégia eleitoral e se inscreve no terreno da molecagem, pura e simples. É disso que se trata. A gente está assistindo diariamente senadores da República, deputados federais, governadores de Estado, ex-prefeitos, pré-candidatos saírem das suas atribuições legais e constitucionais para agirem como moleques diante da nação. Você apresentar uma certidão dizendo que o Lula não tem nenhuma pendência criminal, sendo que ele está preso na Polícia Federal em Curitiba há mais de quatro meses, não tem outro nome para isso a não ser falsear a realidade, brincar com as instituições, escarnecer do eleitor, escarnecer da justiça e agir como moleques irresponsáveis e inconsequentes. A gente tem que dar os nomes claros às coisas, sob pena de a gente também participar de uma farsa que o PT quer impingir ao resto do país. O Lula ainda será declarado inelegível porque a lei tem uma série de ritos, estabelece uma série de ritos e tempo para que as coisas aconteçam, mas ele já é inelegível de fato. Todo mundo sabe disso. O PT sabe disso. Essas pessoas que estão fazendo do Tribunal Superior Eleitoral um picadeiro de circo, algumas delas votaram essa lei. A candidata, a vice, Manuela Dávila, que brandia um papelzinho com uma cara irônica, como a escarnecer de toda a nação brasileira, ela votou essa lei. Essa lei foi sancionada pelo próprio Lula em seu governo. Então, eu acho que a gente tem que começar a chamar as coisas pelos nomes que elas têm, sob pena de também sermos participantes de uma farsa de alguma maneira. Acho que emissoras de TV, jornais que publicam artigos do Lula em que ele mente sobre fatos históricos, sobre a justiça, sobre os ritos do judiciário, tudo isso deveria começar a ser levado em conta sob a pena da gente também participar de uma tentativa de fake news diária e constante que o PT promove. Quanto ao relator, é até engraçado, porque eles dizem que o Barroso não pode, porque é linha dura demais, o Admar Gonzaga também não poderia, porque já teria antecipado a suposição de que sim, o TSE pode negar de ofício o registro à candidatura do Lula. Quem? Eles querem escolher também o relator? Agora, a presidente do PT vai ao Twitter e se refere à Procuradora-Geral da República em termos totalmente chulos, desrespeitosos, como se estivesse num boteco, dizendo que se fosse uma corrida de 100 ou de 200 metros, ela seria o Usain Bolt. Isso é admissível? É admissível uma presidente de um partido, uma senadora da República, tratar a Procuradora-Geral da República nesses termos, desta maneira? Eu acho que a gente tem que começar a questionar esse comportamento do PT, porque não é possível que não haja limite para eles zombarem das instituições e da nossa cara, o Thiago. Ô Vera, e fazendo um exercício de futurologia, o que essa tentativa de driblar a justiça projeta para um eventual governo do PT? Projeta total desrespeito às instituições e total ausência de limites para tentar conseguir o único objetivo que o PT parece ter como partido, que é tirar o Lula da cadeia. É um partido que deixou de ter propostas para o país, abdicou do direito de estar em debates em que se discutem os principais temas da nação para ser um partido advogado de porta de cadeia. Então, se o PT ainda respeitou alguns limites nos 13 anos que governou o país, por exemplo, evitou buscar um terceiro mandato para o Lula, apesar de vários petistas defenderem isso e apresentarem até medidas no Congresso para isso, então o PT ainda guardou alguns limites, evitou investir sobre a imprensa, embora já houvesse ali quem aconselhasse controle da mídia, regulação da mídia, etc. Agora, uma vez eleito nessas bases, falseando a realidade, omitindo informações em certidões apresentadas à justiça, em artigos em jornais internacionais, é um partido que se chegar ao poder, chegará ali achando que está pleno e potenciário para driblar as instituições, reescrever as leis ao seu bel prazer, controlar as instituições como a mídia, o Ministério Público, tudo com o objetivo de tirar o Lula da cadeia. Cadeia na qual ele está, é sempre bom a gente reforçar, Tiago, porque foi condenado em duas instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, e não por outro motivo qualquer, não por crimes políticos, nada disso que o PT tenta enfiar a goela abaixo, não só do Brasil, como do mundo, numa coisa muito farcesca, uma narrativa farcesca da realidade. Vera Magalhães, estaremos se acompanhando ao longo da nossa programação da Jovem Pan, até mais tarde, bom trabalho, até lá, Vera. Um ótimo trabalho para vocês e até mais tarde.